Eu vou ligar agora pra Adnir, é Adnir! Exatamente! É a famosa Coringa! Será em? Carga Bocona! Ai é! Eu vou dizer que ela encomendou um CD com música de campanha de político assim pra ficar rodando no caderno! CD pirata! Já passou a campanha, ela quer ficar ouvindo de nós, então tá cão! Oi! Adnir! Oi! Adnir? É! Adnir, a gente é aqui da Furacão 1999, é porque você encomendou um CD pra gente, tá lembrada? Não, eu não encomendei CD não, meu irmão! Mas tem seu nome aqui que você tinha encomendado um CD com todas as músicas de campanha dos políticos? Foi gente que botou meu nome no meio, eu não faço isso não, meu irmão! Oi? Eu não faço isso nunca, eu não faço isso nunca e esse CD aí nem, 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 esse CD aí nem me interessa nada deles não! Nadinha! De jeito nenhum! Mas é um CD pra você com a idade de recordação, é só música de candidato de campanha, negócio de lapada, de mexer o dedo! Esse CD aí é outra pessoa, esse CD aí não, não me interessa não, eu não compro esse CD aí não! Inclusive tem até uma música que eles cantaram em sua homenagem! Qual? É uma que eles cantaram e botaram na primeira faixa! Qual é a música que tá botando pra mim? Quem é que tá botando pra vindo ela? É uma música que dizia assim, na próxima eleição tome banho e tire a caatinga! E quando for votar, mete o dedo no Coringa! Coringa! É bom que tomarem é vergonha na cara, viu? Coringa! E largar o nome do meu telefone que isso é fato de vergonha! Coringa! Que a pessoa, o cara que tem vergonha na cara, não anda com isso na casalinha não, viu? Coringa! E nem desse é que eu tenho, música de quê? Eu tenho vergonha! Eu sou uma senhora, não sou irresponsável, não é b**** sem vergonha como vocês estão pensando não, viu? Larga o nome do meu telefone de mão, larga o nome do meu telefone de mão que você é muito irresponsável! Viu, seu bandido? Viu, seu bocona? Você é muito irresponsável e bandido! Você merece é uma cadeia e me respeitar que nem você eu não conheço, seu cretino! Mas você me encomendou o CD! Eu não me conheço, seu cretino! Coringa! Coringa, você tá muito exaltado! Exaltado! Ai, 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 ai! Alô? Ô, mil? Tem uma música no CD aqui que fala em cabaré! Cê que tem interesse? Cabaré o quê? Sala da... Tô falando com o dono da casa, é comigo agora! Ô, senhor, eu respeito comigo, viu? Pois, ao respeito foi tu! Tu foi quem puxou a conversa, rapaz! Quem puxou a conversa foi a Guinil que ligou pra cá dando liberdade! Eu nunca liguei pra você, carro sem vergonha, agora aqui deu um nome, agora... Você também tem uma bocônia igual a coringa? Cachorro sem vergonha, filho de uma p****. Dá pra não engolir, eu jurei. Olha o sargento na nave, o sargento na nave. Olha.